Bom rapaziada, vocês sabem que eu não sou fã de BlueStake 5, mas hoje eu vou trazer pra vocês uma versão que eu recomendo muito, uma versão bem otimizada pra você jogar do BlueStake 5. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender qual versão é, como que você instala, qual as configurações colocar e tudo mais, beleza? Bora pro vídeo e pra você que tá querendo vender a sua conta de Free Fire, chama o JV, o contato tá na descrição do vídeo, demorou? Bora lá. Bom rapaziada, quero lembrar vocês já que não é a última versão do BlueStake 5, eu até testei ela, mas assim, eu só instalei e já desinstalei. Pra mim, as versões mais novas do BlueStake 5, eu acho que faz o que? Faz uns, não sei quantos meses, não vou chutar aqui porque eu iria falar bobagem talvez. Mas mano, já faz um tempão que eu não posto vídeo de BlueStake 5 aqui no canal, justamente porque não sai um BlueStake 5 muito bom. Assim, pelo menos pra mim, no meu ponto de vista, mano, a BlueStacks sempre lança atualização em cima da atualização e não traz melhoria pro BlueStake 5. Pelo menos pro Free Fire não, parece que olha pra outros jogos, enfim, até Roblox, mas pro Free Fire, mano, o BlueStake 5 tem deixado a desejar muito. Pelo menos no meu ponto de vista. Claro que cada um tem um pensamento diferente, você pode pensar de uma outra forma, mas pra mim, mano, no meu ponto de vista, não tem melhoria em ponto nenhum. Então, a BlueStake 5 parou nessa versão aqui pra mim, que foi a mais, assim, a melhor versão que lançaram depois. Assim, tem duas versões, tem três versões, aliás, com essa daqui, que são as três versões do BlueStake 5 que eu uso, que eu já usei um tempo, que eu tenho coragem de, assim, eu pegar pra me instalar e eu consigo jogar de boa, consigo, enfim, que é a 5.3.100.1001, a 5.4.1001001, não sei por coincidência, mas as duas versões que repetem o 100.1 são boas, né, e eu até fiz vídeo, acho que recomendando uma das duas pra vocês. E essa daqui, que ela é 5, ó, vou mostrar aqui pra vocês, é a 5.10.150, eu já mostro o final, tá? Mas é o seguinte, vocês estão vendo aqui que eu criei duas instâncias, eu criei a instância IN32, né, a versão padrão de quando você instala o emulador, porém eu recriei ela de uma outra forma, outra configuração, e eu criei também o PIME4 pra mim justamente testar e ver a diferença dos dois, assim, em comparação, assim, pra mim ver qual que era melhor e qual que não, enfim. E, cara, pra mim, mano, essa versão aqui, o PIME4, ela fica muito lisa, eu não sei, vocês já usaram essa versão, eu vou testar junto com vocês, eu vou entrar numa ranqueadazinha ali só pra testar mesmo, só pra vocês verem o desempenho dela na partida, mano, é muito boa, cara. Assim, lógico que tem tudo a questão do PC, ah, mas o meu PC é fraco, o meu PC não é bom, o teu PC, Dex, é top, não sei o que, porque, cara, o meu PC nem é tão top assim pra começo de conversa, é bom, é um PC bom, eu não vou mentir que eu iria estar sendo, né, hipócrita, mas é um PC bom, eu consigo fazer vídeo, gravar, jogar tranquilamente, mas, claro, lógico que também o Windows que eu uso, ele dá uma ajudada nessa parte, inclusive saiu um Windows novo da MDT, eu vou testar e vou instalar e vou trazer um teste pra vocês no notebook que eu tenho aqui, mas não é pra esse vídeo o assunto. Mas, enfim, falando do, até vou abrir aqui a versão, vou testar ele no Pi64, que justamente é a versão que, pra mim, fica muito boa. Ó, 5.10, .150, .10, .16, Pi64, pra mim, essa versão aqui, inclusive, quem me recomendou essa versão é um amigo meu, já tem um tempão que ele me recomendou, acho que tem um ano, mais ou menos, o Rush, mano. Mano, ele me recomendou essa versão, quando eu testei ela, eu vi que era uma versão realmente muito boa, e, na época, ele não tinha um PC tão bom, aí ele foi evoluindo, hoje em dia ele tem um PC bem, bem top, mas, na época, ele utilizava ela, não sei se ele ainda usa, mas, mano, na época, ele usava essa versão aqui, e ele me recomendou ela, quando eu tava precisando, né, de uma versão aí, ele acabou recomendando ela e, mano, top, pra você que gosta do BlueStake 5 e tá decepcionado com as novas versões do BlueStake, mano, usa essa daqui. Bom, pra você que quer criar uma instância igual a que eu criei aqui, basicamente, você vai vir aqui, nova instância, vai vir aqui, PIME A4, próximo, beleza, aqui você vai colocar do form que você quiser, eu deixo o padrão aqui, né, e aqui vai colocar a paisagem, a resolução do seu monitor, isso aqui é importante, tá, coloca a resolução que tem no seu monitor, certo? Tem aqui, ó, área de trabalho, configurações, e aqui, ó, vai vir a recomendada aqui pra vocês. Aqui, não coloca memória baixa nem equilibrada, isso aqui é a mesma coisa que um plano de energia do emulador. Se você coloca em memória baixa, ele vai entender que não precisa de tanta, é, não vai deixar ele sempre em alta, assim, tá ligado? Tipo assim, sempre vai ter algum programa, é, é, ali, alguma coisa em cima do BlueStake rodando. E, basicamente, quando você coloca alta performance, você quer dizer aqui, alta performance, quer dizer alto desempenho. Você tá, 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 aí tem uma conversa, você tá falando pro emulador, olha, eu quero que você rode no máximo de desempenho. Vai apertar em criar e pronto, mano. Ok, tamo aqui, deixa eu, ó, crashou ali o jogo, isso aqui é normal dentro do emulador, não tem o que faça, né? Mas, ok, vou, vou, é, vou aplicar meu bypass aqui pra eu vir jogar junto com vocês e, junto, e, mesmo, tá, tô em Full HD, tudo, tá no Ultra, e, mesmo assim, eu vou aplicar o bypass. Pra vocês verem que, mesmo com bypass e tudo, ah, mano, é top, o emulador é top, beleza? É muito bom, mano. Pra vocês verem que, tipo assim, não tem, realmente, não tem, pra mim, pelo menos, não tem outra versão acima dessas três versões. Mas essa daqui, acho que é, ela acaba sendo até melhor que a versão 5.3.100 e a 5.4.100. É uma recomendação que, assim, é muito boa, beleza? Eu tô nas configurações padrão aqui, só instalei mesmo pra mostrar pra vocês a versão. Coloquei 90 FPS, coloquei a resolução ali, 440 DPI e tal, papapá. Aqui eu não mexi ainda, ó, nessa paradinha aqui, ó. Nesse aqui eu não mexi ainda, mas é recomendado você vir colocar a hardware aqui, tá? Aqui nos controles, eu também indico vocês a desligar isso aqui por conta do analógico. Mas isso aqui é padrão, deixa eu ver se funcionou o meu bypass, mano. Funcionou. E vou colocar uma só linha aqui, só pra gente ir trocando uma ideia. E eu quero mais é mostrar pra vocês o desempenho do emulador, mano. É surreal, mano, é muito bom, mano. Papo reto. É muito bom. Assim, tipo, pelo menos, como eu falei pra vocês, vale a pena testar, tá ligado? Se você, ah, mas você tem dúvida, mano, desinstala o teu emulador aí e testa. Pelo menos você vai sair da dúvida, né? E, claro, se ficar bom, eu quero que vocês venham aqui no vídeo, comentem. Porque, assim, eu me dedico ao máximo pra fazer esse tipo de vídeo pra vocês, rapaziada. Eu escolho a dedo cada emulador que eu vou trazer, cada conteúdo que eu vou trazer pra vocês, eu escolho a dedo. Porque, assim, não é só você criar conteúdo, não. Você tem que ter uma frequência, você tem que ter, assim, uma certa credibilidade. Eu penso assim, pelo menos, eu não posso qualquer coisa pra vocês. Eu prefiro não postar vídeo todo dia, como eu tô fazendo, do que eu acabar postando, tipo, vídeo aleatório, assim, sem nexo pra vocês e, enfim. Né, eu acho que, assim, desse jeito que eu faço, pelo menos, fica melhor. Mas, aí, vamos lá. Vou esperar sair daqui, porque aqui tem muito bonequinho ali próximo. Fica caindo FPS mesmo, não tem o que fazer. Vamos ver como a FPS vai estabilizar ali, ó. Já começou a estabilizar, ó. Vou cair em qualquer lugar aqui, mano. O intuito do vídeo mesmo é só pra mostrar pra vocês que aqui, que realmente... Vai aqui em... Um lugar meio aleatório aqui mesmo, ó. Será cair na vegetação? Cara, ó, cair até errado, mano. Fazer cagada. Mas, enfim, tá muito bom, mano. Papo reto mesmo, rapaziada. Vocês vão ver aqui, mano. Vai bem aqui, ó. Aqui tá top. Provavelmente eu vou morrer, porque eu caí tudo errado, né? Mas, enfim. A ideia não é nem ganhar, matar aqui muito. A ideia é... Eu tô sem tempo pra jogar também. Eu tô jogando bem pouco, mano. É... Jogando... Coloquei o IPs aqui e tal, mas tô jogando bem pouco, porque... Ultimamente o trabalho não tá complicado. O trabalho de dia, o trabalho de noite tá foda, mas... Mas vamos aí. Pegar aqui qualquer coisa aqui mesmo e... E é isso. Pra vocês verem, mano. Meu FPS. O jogo tá liso, tá ligado? Ó, jogo liso. Ó. Praticamente 90 FPS. Tranquilo. O HD. Com o bypass aplicado e tudo mais. Né? Apesar que o bypass até tá tranquilo, mas... É... Enfim. Tá de boa, mano. A ideia é mostrar pra vocês justamente isso. Que assim, não é... Não é qualquer emulador que eu tô trazendo pra vocês. Que senão vocês vão pensar, pô. O Dex traz vídeo de emulador, mas não testa. Então eu gosto de mostrar aqui testando. Porque aí vocês tiram as conclusões de vocês, né? E aí acho que... Acredito eu, pelo menos, que o vídeo tem mais credibilidade. Ó. Ó o bonequinho lá. Mais alguém aqui, eu acho, mano. Não tem? Tá bom, né? Bom, é isso, rapaziada. É... Mas era pra mostrar pra vocês terminar a partida aqui. E vou encerrar o vídeo, mano. Porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. E acaba sendo chato de vocês assistir. Beleza? Comenta aí se você gostou. Testa a versão. Vai estar lá no meu Discord pra vocês baixarem. Entra no Discord. Vai lá em Downloads. E clica lá pra você baixar e testar. Fechou? Tamo junto.